Fala aí galera, beleza? É o seguinte, meu filho fez um mago branco aqui, um kundum, e eu vim fazer a quest para ele, né? Se liga como é que está o ambiente da quest aqui, mano. Vocês acham que tem cabimento, um negócio desse, cara? Meu Deus do céu, cara, o que vai virar essa Dark Alpha quando ela nascer aqui, meus amigos? Olha isso, cara. Tem muito player, velho, o que é isso, cara? A gente tinha que disponibilizar aí umas, sei lá, quantas Dark Alpha, cara. É muita coisa, mano, o que é isso, velho? Meu Deus do céu, os bichos estão tudo doidos aqui, ó. Mano, quero ver onde é que vai nascer essa Dark Alpha, pior nem isso, cara. O pior é que... Que é o seguinte. Eu vou tentar ficar metendo poder aqui no meio, aqui, ó. Para ver se eu consigo acertar ela quando ela nascer. Nem estou atacando, velho. Meu Deus do céu, cara. Que loucura é essa, velho. Não sei se alguém chegou a... Eu acho que, galera, que de todos os Speed Server... Ó, matei alguma coisa ali, cara, no meio. Não era uma Dark Alpha. Mas eu vou falar para vocês, de todos os Speed Server, cara, nunca vi isso. Se vocês notarem aí, em todos os Servers aí que a gente tem jogado, Speed Server, nenhum deles chegou a esse nível de gente fazendo Quest, não. Caralho, meu irmão, que viagem é essa? Enfim, eu vim gravar o vídeo aqui também, né? Para mostrar essa situação que eu achei bem engraçado. Achei bem engraçado. Eu não sei nem quanto tempo vai levar para... Para matar essa dita cuja Dark Elf. O mapa de fazer a Quest aqui, galera. Está lotado, cara. Onde vocês vão, tem gente. Tem muita gente fazendo a Quest. Está muito engraçado. E uma das coisas que eu vim trazer para vocês... Conversaram, né? Sobre curiosidades aí, sobre o Speed Server. Os caras vêm querer... Passar o famoso Migena, gente, né, cara? Vêm querer passar o... Só tirar esse som aqui. Isso não vai nos atrapalhar. Os caras vêm querer passar o Migena, gente, né, cara? Isso de aquilo, ó. É o seguinte. O que o cara tem que fazer? Simplesmente, o cara quer mostrar que ele é o bichão. Que ele é o pica das galáxias. O que ele tem que fazer? Pede para ele vir aqui, ó. Vim nesse lugarzinho aqui, galera, ó. Manda ele mostrar para nós aqui. O que que ele estava matando por segundo. Entendeu? Manda ele mostrar para nós aqui. Qual que era o kill dele por segundo. Aqui vocês vão estar vendo aqui o que que o cara matava por segundo. Aí vocês vão ter uma noção. Entendeu? Eu não sei por que que está mostrando aqui essas médias. Porque eu estava com 8.1 aqui. 0.81. E aqui está mostrando menos. Mas, enfim. Não sei por que que não está desse jeito. Mas é só os caras virem aqui, galera. E virem aqui para a gente. Entendeu? É, eu só não entendi aqui por que que a gente está em férias. Porque estava bem mais alto o meu hunt log aqui. Eu não sei se é porque eu estou deixando ele afk e aí ele vai baixando. Eu não sei. Mas, enfim. Porque eu estava fazendo ali, como eu disse para vocês. É. A 0.81. É só pedir para ver. O cara está apagando de machão. Está falando isso, falando aquilo. Entendeu? É só o cara falar. Véi, mostra teu hunt log para a gente lá. Mostrou o hunt log. Aí a gente vai ver o que que ele estava dando de damage por segundo. E de kill por segundo. Vai resolver a nossa vida e vai mostrar para nós aí o que que ele matou. Entendeu? Então, simplesmente é isso. Por aqui, galera. Então, considerem aqui no dia 22. Foi o dia que eu peguei 700. Correto? Então, aqui ele vai dar certinho para nós aqui o que que eu estava matando por segundo. Manda o cara mostrar o hunt log dele. Qual que é o medo? O meu está aberto, inclusive. Fica aberto aqui para quem que você vê. Beleza? Está dando um pouco menos aqui porque eu estou upando uma personagem minha aqui. Uma Lemuria. E aí ela também ataca os mobs ali. Também dá um damagezinho legal. Está até, inclusive, está aqui ela aqui. E aí, acabou o item. X-A dela. Olha o tanto de blast que ela já pegou. Caraca, mano. Estou dando uma ênfase aqui nos buffezinhos. Que eu estou achando que eu vou deixar ela suporte depois, no futurinho, para nós ver como é que vai ficar. Mas, enfim. Puta, acabou o meu orb aqui. Aí estou eu aqui, né? Tentando fazer um... Uma crash puxar do meu filho. E olha essa parada, mano. Qual que é a visão, velho? Mano, tem muita gente. Vocês não têm ideia. Se tivesse um... Opa! Ó, estou bem no meio agora. E eu vou deixar o... Eu vou até tirar aqui. Ah, vou deixar seis mesmo. Que daí ele não vai sair, né? Mas, por incrível que pareça, eu consegui ficar bem no meio. Mano, vai demorar para caralho isso aqui, velho. Você está doido, mano. Nossa, cara. Eu nunca vi essa parada assim. Eu não sei se a galera já algum dia... Já teve a oportunidade de ver uma quest desse jeito aqui, cara. Quem viu aí, comenta nos comentários aí, galera. Porque eu nunca vi isso. Mas, enfim. Eu acho que... Comentando um pouco sobre o Speed Server. Agora do Kumbum e da Lemúria. Eu acho que é o Speed Server que está dando a maior... Pô, acabou de nascer um bicho aqui, mano. É o Speed Server que mais deu chance das pessoas poderem jogar. Digamos assim. Porque... Pô, você cria uma conta nova, ganha sete dias. Resgata mais sete, dá quatorze. Esse Kumbum aí... É um personagem extremamente forte. Só com os itens que o jogo te fornece aí, já é o suficiente para você pegar level 400, pelo menos. Então, meu filho fez... Meu filho nem sabe jogar Mu direito. Fez esse personagem aqui. Pegou 400 só com esse Assassin ali. Ah lá, mentira. Ele tinha um esqueleto ringue e um patch. E isso daí que ele ficou muito tempo offline. Que ele não estava cuidando muito. Largado em qualquer spot. Então, para vocês verem, cara. Tipo assim... Muito mais pessoas jogaram esse Speed. Para alcançar o level aí que deseja, né. Então, eu acho que vai... Cara, vai ter muito item desse personagem no jogo, cara. Ele vai bombar de uma forma. Lógico, as pessoas vão querer cobrar um pouco mais caro. Mas vai bombar item rude desse personagem. O bom é que baixa, no caso, o valor do rude, né. Aumenta... Vai... É, sei lá. Vamos aumentar um pouco da demanda para esse personagem específico. Mas acho que vai ter tantos que a galera vai querer pegar os itens melhores ali e refogar o que não for tão bom. Mas vai ser um bom personagem. Estou bem ansioso para ver aí, por falta dele ter reflete, né. Então, é bem legal. Estou aqui esperando já. Estou com o packzinho de 14 dias. Esperando para ativar, pegar a Max no BM. Assim que liberar mais leves aí. Aqui está o meu Lemura. O Pandinho, de boa. Eu nem vou fazer questão de colocar essa outra aqui. Porque... Não vale a pena. Ela mal bate nos móveis. Tipo, quem mais bate aqui é o meu... O meu Kundon ali. Aqui segue ele batendo. Deve ter acabado. Ah, o Moon Premium está desativado. É. Porque ele estava batendo muito mais. Estava dando 140k aqui de parte com a Lemúria. Um dos status dele. Bem legal. 3.600 de DMA agora. Por conta do buff da Lemúria, né. Então, pô. É um personagem excelente, cara. Eu acho que esses dois juntos vai ser um... Um personagem muito legal. Mas, enfim. Continuamos na saga aqui para fazer esse... Para fazer essa quest. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Vou encerrar o vídeo por aqui. Mas... Vamos ver. Está muito louco esse... Essa quest aqui, cara. Eu acho que eu nunca cheguei nesse... Esse patamar. Porque sempre eu faço todos os meus personagens no começo, né. E aí eu não... Não chego a chegar nessa situação aqui. Mas eu acredito que é a grande demanda. É uma demanda muito alta. Muito alta mesmo. E é por isso que está esse congestionamento aqui. Fora que é tanta gente, cara. Eu acho que se der pelo menos um hit nela... Já vai ser o suficiente para constar como kill já. O problema é que é muita gente, cara. A possibilidade de você conseguir atacar ela vai ser praticamente nula. Então... Continuamos sem a quest aqui. Isso vai para a galera fazer um revezamento. E sair um pouco que... Esses caras iam fazer. O cara está abrindo até parte aqui, ó. Mas eu acho que se der um hit nela, a participada do kill ali já vai contar, já. Estava vendo aqui que vai ter manutenção. Não li direito também. Vamos dar uma olhada ali se vai ter mesmo manutenção. Ou se não vai ter a manutenção. Nossa, a minha internet está bem horrível. Por esses dias aí que está... Horrible. Muito ruim. Nossa, eu vou travar aqui agora. Meu Deus do céu, o que é isso? Nossa senhora. Parece que eu estou na internet desse caso de novo. Nada. Vi uma movimentação aqui. Eita porra, não. Vamos ver. Nas informações aqui. Cara, eu não entendo isso, mano. Eu precisava fazer manutenção de duas horas. Sabendo que a galera está no speed server, cara. Eu sinceramente... A não ser que seja para atualizar aqueles specs lá, né? De ESP e tal. Aí até dá para a gente concordar. Mano, chega trava no meu computador aqui, ó. Trava. Puta que me pariu, velho. Se eu venho aqui nas outras telas aqui, ó. Lisinha parada, ó. Mouse cursor está rapidão, ó. Que coisa, cara. E aqui segue na... Opa! Segue na bagunça. Acho que se eu segurar o control aqui e ficar segurando, ó. Ele vai ficar atacando, ó. O negócio é travar o mouse aqui, cara. E o control e deixar assim, ó. Cara, se todo mundo começar a fazer skill aqui, vai começar a dar um lag. Maluco do céu. O que que é isso? Deixa eu ligar o som para ver como é que está. Nossa, está travadão mesmo, cara. Nem no ar que é assim. Ah, está até bugado, né, esse personagem, essa porra. Nossa, eu fico muito puto com isso. Ah, eu achei que estava com brilho. Está sem brilho. Meu Deus, cara. Eu acho que dessa vez o Webzen... Pode ser que eles até corrijam isso, galera. Os outros speed server, eles aumentaram... É... A quantidade de... Dark Alpha e diminuíram o tempo de respawn dela. Pode ser que dessa vez, eles não tenham colocado como das outras vezes. Então, o tempo de respawn fica muito... Muito demorado. E aí, começa a acumular muitas pessoas. Então, pode ser... Até um dos motivos aí, né? Da manutenção. Bom, mas aí, achei curioso. Eu achei que seria legal mostrar para vocês aí... Essa confusão... Daí que é. Eu fui comentar um pouquinho do Mu. O cara está pagando de bichão. Está falando que é o bom da boca. Cara... É simples. Manda ele vir aqui, ó. Mostrar o hunt log dele. Entendeu? É só ele fazer isso, velho. Só ele fazer isso. Só não entendo porque que essa porra está tão baixa assim. Não sei se depois ele vai fazendo uma média. Eu não sei. Acho que não teria como, né? Porque ele finaliza aqui. A ESP nunca mudou. Porque eu não estava a 68, né? A 0.68. Eu estava matando a 0.81, né? Tanto que nas lives aí todo mundo pôde ver. Mas, enfim. O mouse pede para o cara mostrar o hunt log. É só isso. Mostrou o hunt log? Porra. Estava em férias lá. Beleza. Tranquilo. Show de bola. Mostra aí, bichão. Só o cara mostrar, velho. Só o cara mostrar aqui, ó. Entendeu? A maioria dos cundum que eu vi aí, cara, não passou desse 8.2 ali. O meu chegava 8.2, 8.3. Mas, depois de um tempo que ele estabilizava, ele caía para 8.1, velho. Está entendendo? E assim foi. Agora, eu não sei o porquê que está ficando esse 0.68 aqui. Se é porque agora, atualmente, ele está pegando 0.8 e ele vai ajustando ali. Não tem nem sentido, né? Mas, é o único motivo. Porque quem acompanhou o live, ele viu que ficou cravado 0.81 todo o tempo. Às vezes, ficava 0.82, 0.83 e depois de um tempo voltava para o 0.81. Então, cara, se os caras fizeram, tipo, 1.0, você já pode saber que esse cara não está natural não, galera. Está na maldade. Fechou? Meu comentário sobre o servidor é isso. Muito engraçado. O pessoal aqui se ferrando para fazer a quest. Mas, acredito que logo a WebZ vai resolver isso. Acho que eles vão colocar menos tempo de respawn para a Dark F. Então, ela vai estar toda hora respaldando aqui. E a galera vai poder concluir a sua quest com êxito aí. Beleza, meus amigos? Tenha uma ótima luta a todos. Fui, é nóis. Tchau. Tchau.